Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua rádio Rio de Janeiro o programa Conversando sobre a mediunidade. Alô, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos nós, mais uma vez, conversando sobre a mediunidade. Como vocês sabem, eu estou de molho. E nesse de molho, hoje a gente teve a alegria, estamos tendo a alegria de receber uma companheira. Ela veio até aqui em casa para a gente conversar um pouco. É a nossa querida irmã, irmã mesmo, Yara Cordeiro. Yara, seus cumprimentos iniciais. Bom dia a todos. É com muita alegria que estou aqui junto da nossa querida deusa, trazendo a minha vibração carinhosa, mas atendendo também ao convite de poder conversar em torno deste tema tão importante para todos nós, que é a mediunidade. E aí, gente, a gente começa a pensar, porque um dos grandes problemas, Yara, que a gente vê no trato com todos nós médios, é a gente não querer ter problema. É a gente achar que porque é médium ou que a opção pelo exercício mediúnico vai nos livrar de qualquer dificuldade. E a gente, nesse mês, esse mês de agosto, é um mês muito querido, porque a gente lembra de alguém que é considerado o apóstolo do espiritismo no Brasil, que é o doutor Adolfo Bezerra de Menezes. E aí, Yara, a gente quer conversar um pouquinho, porque é muito bom a gente olhar o ícone, a referência, não como alguém santificado, isento de dificuldades, mas alguém que lutou como nós, ou até muito mais que nós. E aí, Yara, o que você tem que nos dizer acerca de doutor Bezerra de Menezes e as dificuldades? Será que ele passou alguma dificuldade? Deusa, como você está falando, a nossa grande dificuldade é quando olhamos alguém que se sobressai, não é? Pela sua experiência de vida, nós as consideramos eleitas de Deus. Mas todos somos eleitos, todos somos filhos do mesmo pai. Apenas o que faz a diferença é que a nossa maneira de relacionamento com esse pai, às vezes, é bem diferente. Doutor Bezerra de Menezes, não é? Jesus, Maria, Deus, são ideias ou realmente seres presentes em sua vida em todo o tempo. E nós, passamos, às vezes, por uma situação corriqueira, um resfriado mais e a gente pode dizer assim, ah, Deus não está me vendo, Deus não está nem percebendo a minha presença. Mas, doutor Bezerra, nós vamos falar do homem, não dessa ideia santificada, desse espírito, que vamos dizer assim, ah, mas ele está muito acima. Não, ele foi homem como nós, esteve entre nós, viveu as mesmas dificuldades que estamos vivendo. Ao seu tempo, talvez não tivesse toda essa tecnologia, esse progresso que nós estamos vendo, mas era momento também de muitas dores, de muitas dificuldades. Vamos nos lembrar que ele estava no tempo da escravidão e a dor daquelas criaturas. Será que ele não percebia? Será que ele não via? E nós, nos dias de hoje, podemos até dizer assim, há uma escravidão diferente. Como é que nós olhamos a dor do outro? Como é que nós nos posicionamos? Por isso que a figura de Bezerra de Menezes é, por nós, enaltecida nesses 30 anos do estudo sobre a sua vida e a sua obra, mas, fundamentalmente, sobre as experiências e os exemplos que ele nos deixa para que nós possamos encontrar um exemplo para que a gente siga também. E aí, Ara, eu gostaria de saber, já que vamos ter no próximo domingo agora o nosso 30º encontro, a 30ª edição do Encontro Espírito sobre a Vida e a Obra de Dr. Bezerra de Menezes, eu gostaria que você trouxesse algum fato, alguma questão, alguma relação de Dr. Bezerra de Menezes com a mediunidade. Já que a gente, às vezes, não sabe se ele foi médium, mas ele teve algum contato com a questão da mediunidade? Bom, comecemos a refletir. Mediunidade não é um privilégio. Não se deve entender mediunidade como uma situação de termos sido identificados pelo Criador para sermos diferentes dentro da vida. Mediunidade é um fator com o qual nós fomos implementados pelo nosso pai para que não apenas fizéssemos o exercício de intermediar o mundo invisível com o mundo visível, o mundo material, no atendimento de tudo aquilo em que pudéssemos ser úteis aos nossos irmãos, mas eu me imagino, Deusa, ou pelo menos é o meu pensar. A mediunidade, ela está para cada um de nós como grande recurso que temos para nos melhorar. Mediunidade é um meio de progresso. É um meio de progresso. E como é que nós vamos progredir? Fazendo um bom uso dessa faculdade no atendimento a tudo aquilo em que a gente possa ser esse intermediário para facilitar a vivência dos outros. mas, de modo geral, qual é o entendimento que o vulgo faz? Ser médium é ser uma pessoa que, de repente, se transforma e se modifica. A sua personalidade como que fica abafada e surge uma outra personalidade, diferente, que a gente vai dizer assim, mas é um anjo, é alguém que está vindo para me esclarecer. Não é bem isso. Mediunidade não coloca ninguém nessa posição de ser especial, diferente. A mediunidade está com todas as criaturas. A distinção é aquele que trabalha a sua mediunidade silenciosamente no seu dia a dia que é aquele que, por tarefa, por, digamos assim, responsabilidade que tem com essa faculdade, vai tê-la demonstrada de forma mais ostensiva. Doutor Bezerra de Menezes não era médium ostensivo, mas ela não deixava de ser médium. É muito interessante que a gente vai vendo, assim, alguns grandes vultos, assim, Euripides, Leondenir. É interessante, né? O próprio Kardec, eles não tinham ostensividade mediúnica, não é? O que não quer dizer que não fossem capazes de registrar a presença dos Espíritos, daqueles que os auxiliassem em todas as suas tarefas e, mais ainda, faziam muita atenção às intuições que recebiam. E a intuição não deixa de ser uma forma de manifestação do uso dessa própria mediunidade. Emmanuel até fala que a intuição é a mediunidade do futuro, não é? Vai chegar um momento que a gente vai estar tão afinado que a gente vai perceber sem necessidade de manifestações ostensivas. Será, digamos assim, né? A comunicação direta que teremos com os Espíritos? Não vamos precisar de um intermediário encarnado para conversar, para nos trazer as informações. Nós estaremos travando as nossas conversações diretamente com aqueles que estão junto de nós. quando atentamos para o valor da intuição, das inspirações que nos chegam. É a conversa que temos sem que, digamos assim, eu estou vivendo um estado de mediunidade. Ah, então é a questão do foco. Quando eu começo a pensar no foco. Bem, meus amigos, conforme foi pedido na nossa reunião de programadores, meu nome é Deusa Nogueira, estamos conversando sobre a mediunidade com a querida irmã Yara Cordeiro e, nesse momento, a gente está falando um tanto sobre a figura de doutor Bezerra de Menezes, que será, assim, lembrado na nossa trigésima edição do Centro Espírita Leão Deni, no próximo domingo, o seu encontro sobre a sua vida e sobre a sua obra. E a gente está conversando sobre a intuição, sobre o doutor Bezerra de Menezes nasceu um médium extensivo e sobre o contato de doutor Bezerra com algum fato mediúnico. Um fato mediúnico que nós poderemos fazer referência, poderemos até dizer dois fatos mediúnicos que poderíamos fazer referência, estão ligados, primeiro, à sua própria condição, à sua própria situação de vida, numa época em que ele sofreu de problemas gástricos, problemas gástricos que foram problemas assim, que, embora sendo médico, ele não conseguiu se curar. Buscou companheiros dentro da área da medicina que levaram alguns anos para tratar daquela sua... era uma dispepsia, era algo que causava muitas dificuldades. e não tinha, não via saída para o tratamento. Então, ele teve a informação de que havia um médium nascimento no centro da cidade e o doutor Bezerra morava na Tijuca. Algumas horas de bonde, no trânsito desse nosso Rio de Janeiro. e ele procurou, através de familiares, Maia Lacerda, que fazia parte do seu familiário, uma vez que ele era casado com um membro da família Maia Lacerda. E pediu a ele que fosse a este nascimento até mesmo para entender dessas relações que nos estudos da doutrina espírita ele foi encontrando, mas que ainda não entendia. Então, ele queria conhecer um pouco a respeito disso. Pediu que levasse a este nascimento os seus dados, os seus informes para ver o que viria como resposta para um tratamento. Ah, então o doutor Bezerra não foi direto ao médium, não, né? Não. Ele pediu ou pediu a um intermediário encarnado que lhe fizesse às vezes. e esse nosso irmão levou ao nascimento o quê? Uma folha de papel apenas um nome Adolfo, né? E informando qual era a sua dificuldade. Não disse que ele era doutor, não deu nenhum mais esclarecimento, só ele disse assim, só mandei o Adolfo porque existem muitos Adolfos e a idade não era pedido para uma consulta e fez uma recomendação. fica por perto para ver se não tem atrás das cortinas alguém ditando as informações para que o nascimento prescreva lá o que tem que prescrever. Quando lá chegou o nosso aquele que levou as informações para o nascimento ficou atento, não é? mas o que ele percebeu no próprio movimento de transcrição da receita para o doutor Bezerra um raciocínio que veio logo depois à tona nas informes que o próprio Bezerra traz para nós. O médium teve a seguinte informação não te preocupes porque não conheces perfeitamente essa personalidade que é alguém de muito respeito dentro da área do conhecimento da saúde estou traduzindo as minhas palavras mas é alguém que precisa da nossa assistência então prescreve toda a medicação esclarecendo perfeitamente todos os fatos. O doutor Bezerra recebe a resposta faz uso e posteriormente conversando com o familiar diz assim olha o que os médicos não conseguiram durante aqueles anos em poucos meses o espírito trouxe o resultado. E aí a gente está vendo um outro aspecto também que é a simplicidade a humildade do doutor Bezerra porque muitas vezes não é? Iara as pessoas que têm um conhecimento acadêmico elas começam a desmerecer a atividade espiritual achando que é superstição que é coisa à toa e olha esse reconhecimento público de doutor Bezerra já prova um aspecto importante no seu caráter que é a humildade e o respeito que ele tem que ele possui e vejamos bem a singeleza do próprio nascimento o fato dele não se expor ah sou o médium que faço isso aquilo aquilo outro isto foi profundamente respeitado a simplicidade a humildade e observem bem como o o espírito ele vai se referir as condições do doutor Bezerra e que causa funda a impressão no próprio o médium tomou doutor Bezerra quando recebeu a resposta tomou o papel e viu o seguinte o teu órgão meu amigo e era o espírito que falava para o médium não é o suficiente para satisfazer este consulente em vista das circunstâncias de sua elevada posição social e doutor Bezerra diz assim eu era membro da câmara dos deputados e principalmente de sua proficiência médica entretanto como não dispomos de outro faremos com ele o mais que pudermos vejo no organismo consultante e doutor Bezerra diz assim descrito com minúcias os meus sofrimentos e suas causas determinantes tão exatos quanto perfeitamente fisiológicos e olha a beleza primeiro da intervenção dos espíritos na ajuda e a interessante era que doutor Bezerra de Menezes fez o que é aconselhado fazer ele primeiro procurou recursos médicos porque não não convém por uma por um espirrozinho qualquer por uma questão qualquer eu estava consultando o plano espiritual a gente já tem aí recursos médicos ao nosso alcance graças a Deus a ciência evoluiu em que a gente pode ter jeito eu estou até lembrando de alguém que falou assim estava enxergando mal e aí foi pedir ao plano espiritual uma orientação e o espírito falou assim consulte um oftalmologista ou até se você quiser um técnico numa ótica porque isso é facilmente resolvível quer dizer não há necessidade então o doutor Bezerra de Menezes estava num sofrimento numa dor ele recorreu e o bonito foi que ele admitiu essa intervenção e se não é ele revelar a gente não saberia da existência desse médium anônimo simples mas fiel e doutor Bezerra ainda diz não posso descrever o abalo que me produziu este fato estupendo seguiu o tratamento espírita e o que os mestres da ciência não tinham conseguido em cinco anos vamos dar o tempo nascimento obteve em três meses isso olha só e olha o respeito que a partir deste fato doutor Bezerra olha a mediunidade passa a vê-la com com aquele mais centradamente com aquele respeito entendendo que ali havia efetivamente algo superior e que merecia essa atenção e aí a gente está vendo o postulado importantíssimo da doutrina que é a fé raciocinada ele passou ele teve o fato e a doutrina espírita se apoia em fato não é suposições não é fantasia o fato de uma dor e essa dor foi curada e aí ô Yara esse ano esse trigésimo encontro parece que vai falar de dor e de problemas né vamos aproveitar nesse tempinho que a gente tem nesses sete minutos para a gente fazer um convite ao nosso público como é que vai ser esse encontro Yara qual o tema como é que vai ser bom nós temos tido vários temas relacionados à personalidade de doutor Bezerra vamos temos visto nuances dessa personalidade junto a nós e neste ano nós estaremos voltados para refletir em torno daquilo que é a nossa vida atual nós não estamos tendo momentos de muitas alegrias de muita felicidade as preocupações estão aí presentes então nós vamos ver Bezerra de Menezes e o enfrentamento dos problemas relacionados à alma humana em desenvolvimento observemos essa vai ser uma primeira parte observemos que não é ao homem olhado pura e simplesmente como um ser que está aqui caminhando mas observando a alma em desenvolvimento que somos todos nós ah então vai ver o espírito imortal nós né que estamos aí caminhando né nas nossas dificuldades e para que nós possamos avaliar o nosso entendimento do significado dessas lutas pelas quais nós estamos passando e quais serão os reflexos que vamos ter a partir da identificação dos dos fatos que ainda nos mantém numa posição assim tão mais próxima mais da nossa origem do que do do nosso futuro né da nossa condição de ser mais elevado quais são essas causas que fazem com que até em alguns instantes façamos nossa adesão a voz comum ah causou o mal então recebam o mal como resposta ah então a gente vai ver em doutor Bezerra a gente vai ter nesse encontro de doutor Bezerra uma base não é para a gente selecionar o melhor comportamento desta forma nós vamos levar o nosso pensamento na identificação das causas fundamentais que levam a distorção das ações humanas em dois grandes elementos que ainda se fazem presentes no nosso viver quais são o orgulho e o egoísmo então vai trabalhar orgulho e egoísmo né e doutor Bezerra e doutor Bezerra ele tem elementos para trabalhar essas questões como tem como tem na medida em que nós vemos que nas suas múltiplas ações na vida tenha sido como médico tenha sido como político que foi nem todos sabem que ele foi um grande político no Rio de Janeiro a sua posição era sempre a posição de um homem que compreendia as dificuldades do outro ele não se exaltava ele não se projetava sobre os outros para dizer olha eu sei é assim que tem que ser muito pelo contrário ele agia de forma a estimular as pessoas a encontrarem em si seus próprios valores para que pudessem aplicá-los de modo a servir a todos como foi sempre a sua determinação então nós vamos perceber que por exemplo ele foi eleito vereador pela acho que era comarca de São Cristóvão de São Cristóvão seus consulentes os chamaram para se eleger para representá-los na vida pública e o que acontecia naquele momento o doutor Bezerra de Menezes além de ser médico ele era médico militar ele era médico militar porque o seu professor que era um militar o convidou para ser participante com ele nos trabalhos médicos e doutor Bezerra foi eleito só que no momento em que ele iria alçar-se a cadeira lá de vereador um outro companheiro de nome já bastante conhecido entre nós Jorge Adoclobo que era representante dos conservadores já época no partido político tentou bloquear a sua ascensão dizendo absolutamente ele não pode assumir porque ele é militar ele é médico ele é militar e como tal não poderia ter acesso à vida pública e aí a gente para e pensa como é que o doutor Bezerra reagiu a tudo isso o que era melhor para ele o que era melhor botando na balança como médico militar ele tinha ganho suficiente para manter a família que já era grande tinha um rendimento tinha um rendimento bastante seguro mas como político como seria esse rendimento ele teria uma redução o que é que o doutor Bezerra fez avaliou acima de tudo o bem-estar geral e se ele seria muito importante para a defesa daquelas pessoas não só da região de São Cristóvão que era uma região naturalmente pobre e de outras áreas ele abdicou da sua condição de médico militar e aí a gente lembra de Jesus quando ele falou quem quiser me seguir renuncia a si mesmo pegue a sua cruz e siga e foi a cruz que ele carregou nas costas e aí então a gente está infelizmente chegando ao final desse programa que daria não sei quantas conversas mas assim o encontro vai ser em que dia em que horário se vai ter para a criança como é que fica o encontro vai acontecer no próximo dia 25 de agosto agora e nós teremos além do Centro Espírita Leão Deni que estará capitaneando todo esse trabalho nós teremos a apresentação também desse mesmo trabalho desse mesmo tema em outras casas em Magalhães Baixos em Bangu na Taquara em Duque de Caxias e terá o seu desdobramento no mês de setembro e até mesmo até dezembro em casas fora aqui da área metropolitana nós iremos apresentá-lo será no horário de 8 e 30 da manhã às 13 horas atendendo ao espírito desde bebezinho até desencarnado até quase desencarnado até os 100 anos quem estiver com cabeça para acompanhar esteja presente porque teremos para os bebês para a infância e os jovens e o trabalho da infância e dos jovens está lindo está um trabalho saboroso vai ter muitas repercussões porque as crianças ficam encantadas quando se faz presente nós temos um companheiro que traz na sua fisionomia a aparência de doutor Bezerra então ele deixa a barba crescer ele tem aquela cabeça do jeitinho a expressão é de doutor Bezerra então quando ele chega à sala para as crianças com aquele terno aquela gravatinha as crianças ficam encantadas e não é só as crianças são só as crianças os adultos os adultos da primeira vez que esse nosso companheiro nós o levamos à sala para que as pessoas tivessem assim uma imagem houve gente que chorava exato doutor Bezerra chegou exato porque a impressão inicial é de que ele realmente estava adentrando ali o espaço mas isso é muito gratificante porque deixa marcas deixa marcas nas crianças então estaremos lá aguardando obrigada companheiros que queiram participar muito obrigada então são todos convidados a esse encontro doutor Bezerra e eu acho que hoje a gente pensou muito acerca de mediunidade acerca da vida até o próximo programa se Deus quiser Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia programa conversando sobre a mediunidade e eu acho que